Arame de Ricardo de Albuquerque Essa bateria, ritmo malvado Guilherme, a comissão de frente já está se aproximando, já dá pra ver melhor Já, já, o casal também já cruzou a faixa de início E o tempo está rolando, já tem dois minutos de desfile Olha, muita gente comentando que bom que a prefeitura investiu Mas que acaba investindo ainda mais aqui no desfile da intendente Muita gente perguntando que horas que o Botafogo entra Vai ser a última escola, gente Finalzinho da madrugada, que vem com o enredo sobre o João Saldanha João Sem Medo É, Botafogo Samba Clube, acho que vai já no seu terceiro desfile, né? É uma das favoritas aí ao acesso E o Roberto de Melo Ferreira, no nosso chat do YouTube Onde a gente está transmitindo o desfile Diz TV Alerje, parabéns pela transmissão Continue assim O Rafael dizendo que gostaria que começasse antes Porque ele já teria visto mais A Marta Carvalho dizendo que a prefeitura pode investir mais na intendente Pra gente ter mais condições de assistir o desfile E por aí vai O Marco Polo, parabéns TV Alerje, desafio cumprido Primeira transmissão do carnaval de vocês E é isso, vamos acompanhar É a primeira transmissão ao vivo de uma TV aberta do intendente Magalhães Casal de mestres que saem do Porta Bandeira Uma ala Mirim Tá bonita a ala Mirim Primeiro casal de mestres de sala e Porta Bandeira Que vocês acabaram de ver É o Tuam Matheus, é o pássaro mascarado Mensageiro, portador das histórias de Eneida E Cris Lane Santos é a própria Eneida Idealizadora e historiadora A fantasia, ela é leve, provavelmente é leve Porque a armação dela, ela é de vime Me parece ser de vime Vazada Vazada, o que dá uma leveza e uma facilidade pra ela evoluir São plumas E também um pouco de rabo de galo Tá muito bonita E funcional Agora, gente, sabe aquela história, né? A primeira que abre É bom ou não é? A segunda, a terceira? Qual é a melhor posição pra desfilar? É, o ideal é você ficar no meio, né? Você abrir o carnaval Sempre o povo tá mais frio, né? Não tá tão cheio ainda Tá chovendo, né? Quem vai desfilar lá Hoje são 11 Quem for a quinta, sexta escola Leva uma certa vantagem Encerrar também Eu não acho muito bom não Porque fica muito tarde É, e a comissão de frente passando aqui pela cabine da TV Alerte Isso Belíssima, por sinal Muito bem, fantasiada Já seis minutos de desfile E é legal porque é muito próximo, né? E a arquibancada vibra junto A gente ouve daqui As palmas, os gritos E tem uma curiosidade pessoal A gente tá vendo aqui agora Aqui na Intendente Diferente das escolas da Sapucaí A ala das baianas pode ter homens Pode ter homens Na Sapucaí não pode E eu já vi aqui uns três ou quatro Na ala da Arame Muito legal Bacana demais Passando aqui um carro alegórico Uma velha guarda É, esse é o Abri Alas Esse é o Abri Alas Que representa o teatro municipal E a velha guarda da Arame É colocada em seguida A dama Isso é muito bacana Esse amor, né? Que a pessoa da velha guarda tem Nossa, o emprego tem muita gente Fantástico Fantástico A velha guarda Fantástico São os guardiões da sabedoria Das escolas Dos grandes baluartes Agora, nesse momento A escola tá parada Porque a cabeça da escola Que a gente chama Comissão de frente De casal Eles tão se apresentando Pros jurados, oficiais Então é Por isso que a escola Dá uma paradinha Daqui a pouco Vai andar Acho que a bancada lotou, hein, gente Lotou Lotou a chover um pouquinho Muita gente guarda a chuva Mas tá bonito, hein? É intendente Magalhães Aqui à nossa frente Também uma musa Aqui na frente da cabine Musas são uma figura Feminina, né Que com o passar dos anos Vem assim crescendo muito Todas as escolas Têm as suas musas É, essa fantasia Representa o ego Mostrando que em geral As pessoas querem aparecer Mais que as outras Você falou na musa Qual a diferença Da musa De uma escola de samba Pra rainha de bateria A rainha de bateria Ela normalmente vem à frente Sempre à frente da bateria Ela é madrinha Ela é rainha E ela apresenta a bateria A musa pode estar Em qualquer lugar da escola Normalmente é uma mulher bonita Bem fantasiada E hoje em dia tem muita musa Né, Guilherme? Tem Tem bastante musa A musa Praticamente Na quebra dos setores Sempre tem uma musa Agora eu já vejo uma coisa aqui Nessa alegoria Que pode ser prejudicial à escola Que é Essa sacada aqui Tipo essa varanda Não tem nenhum destaque aqui Tá vazio E isso pode Pode fazer a escola Perder ponta em alegoria Aliás A beija-flor de Nilópolis É um grupo especial Perdeu o carnaval Na falta de destaques A escola não tirou Nem um 10 em alegorias E perdeu o carnaval Por três décimos Pra grande rio Observa também Os empurradores Com roupas comuns Né? É verdade Nem na cor da escola Mas eu acredito Que aqui na intendente Eles não devem Considerar os empurradores É muita exigência também É verdade Na sapocaí tudo bem Mas agora pessoal No vídeo Nós temos a evolução Do mestre do Zari Porta Maria Isso, isso A escola já praticamente Ocupando toda a extensão Da intendente Magalhães Deixa eu contar Uma coisinha pra você Nós estamos com audiência Em São Luís do Maranhão O Peterson André Tá de ouro na gente Obrigada Alô São Luís Um abraço Terra de Alcione É isso aí Música Música É só a primeira escola gente Tá começando o desfile Na intendente Magalhães Pela primeira vez O cara com o tamborim na mão A gente já falou A gente já falou pra vocês Passar agora Passar agora em frente a cabine da TV Alerj Uma alegoria muito interessante Olha eu vou falar o seguinte em Olha eu vou falar o seguinte em A chuva não está atrapalhando Aparentemente a evolução Que a gente chama de tripé Que a gente chama de tripé Não é uma alegoria Mas está bem Está bem bonito A moça acima do tripé Eu diria sensacional Eu diria sensacional Muito criativa E a simpatia também é importante né Passando aqui acenando Mandando beijos Simpatia é fundamental Fundamental no carnaval Eu costumo dizer que a simpatia e o sorriso Faz parte da minha fantasia Quando eu desfilo É extensão né Pode crer Agora por exemplo Que nem a gente está vendo Nesse tripé Que representa a estrela da alva É importante que ela esteja participando né Guilherme Que ela esteja curtindo Esteja se mexendo Cantando sangue Sim Os jurados observam tudo isso A alegria A espontaneidade do componente Incluindo as composições né De tripé e alegorias Olha o mestre Rodney Acabei de ver ele aqui Está ali na frente Está vindo na frente do Messi A gente não está vendo ainda no vídeo A gente está vendo no vídeo A comissão de frente né Mas aqui na nossa Aqui na nossa cabine Está passando o Messi Rodney Olha lá acenando para a gente Coraçãozinho Querido o Messi Rodney Grande 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 Messi do carnaval Bateria da Bejaful Bateria da Bejaful Uma das grandes baterias Atualmente E a bateria tem até um estilo bem parecido de ritmo Com a bateria da Bejaful Guilherme Olha ali o Sid Clay Aquele que tem ala Em todas as escolas Ala de Agogô É verdade É ele lá Capaz dele vir todas da Intendente Toda Olha as crianças Gente Um ali meio tímido ainda Pegando o ritmo Mas a outra está solta A outra está na pista lá Verdade Beleza Nova geração aqui na Intendente E aí na transmissão Você está vendo a evolução Da comissão de frente Logo atrás Do abre alas Ludmilla Essa bateria está boa Ludmilla Estou adorando Principalmente Que como o Guilherme falou Tem uma galera aí Excelente e ritmista Binho do Pique Novo Mestre Rodger Da Bejaful Entre outros São 700 componentes Da Azul e Branco Arame de Ricardo Ocupando a pista Da Intendente Magalhães E está chovendo O pessoal Uma réia do pé E você também Não sai daí não Você vai ver já já A bateria Passar por você Maravilhosa Que bacana Uma saudação aqui Para a TV Alerje Passando a bateria Pelo estúdio da TV Alerje Aqui na Intendente Show de bola hein Bateria Bateria Ritmo Malvado Darame de Ricardo Mestre de Bateria Ruanda Conceição E Igor Rodrigues Mestre de Bateria Pessoal da aula de tamborim Fazendo até coreografia Pessoal da aula de tamborim fazendo até coreografia aí ó E aí Pessoal da aula de tamborim fazendo até coreografia aí ó Pessoal da aula de tamborim fazendo até coreografia aí ó Pessoal da aula de tambores Mestre de Bateria Pessoal da aula de tamborim fazendo até minor Agora sim, a bateria na sua tela Bateria, ritmo malvado Da Arame de Ricardo Gabuquerque E gente, presta atenção Que tem uma coreografia dos tamborins Na luz de mim e o Guilherme Vou explicar melhor É uma coreografia simples Eles giram o corpo pro lado Na hora de fazer o desenho Olha lá, agora a gente está vendo Eles viram o corpo pro lado Só uma saudaçãozinha mesmo pro povo Fernando, eu sei que isso não tem a menor importância Mas eu confesso, eu queria ser ritmista Dá pra aprender ainda, Mônica Claro que dá, Mônica Claro que dá Tem aulinha por aí, é peça Ai, como eu queria ser ritmista Sair nesse coração Olha, se eu fosse mestre em sala Eu teria que começar a primeira aula amanhã Pra aprender em 2040 Mais ou menos por aí É, dançar também não é meu forte É só sair do destaque, Guilherme Verdade Aí você vê a comissão de frente Da Arame de Ricardo Evoluindo Nós estamos no meio do desfile A e 현radão uittas Lem잖아요 Eu fui gravando Eu fui gravando Uma dúvida Eu fui gravando Eu sou stays A perceptível Eu sinto Vamos, Hermione Eu fui gravando É, eui Detبل Eu fui gravando Eu fui gravando É simpatia que a gente está falando, o carisma da Musa. Esse tripé aí é o Candelária Avenida Presidente Vargas. Agora, o Jorge Luiz seria o destaque central. Mas acho que ele não está não, né, Guilherme? É, não está. E aí é mais uma situação que pode fazer se ela perder a ponta. Porque o jurado, ele acompanha o roteiro que a escola entrega, né? E se não tiver exatamente como a escola colocou que estaria, a escola perde conta. É esse carro que a gente comentou, a lateral dele, né? Sem ninguém, né? Ali, vazio ali, que pode prejudicar a escola. Com certeza. Ali poderiam ter colocado integrante da velha guarda, por exemplo. É, esse tripé só tem um destaque. E aí é que encerra o destaque. É. É. É, as esculturas também desse tripé poderiam estar mais coloridas, né? Poderiam ter alguma decoração, né? Elas estão simples, né? Todas brancas. Aqui pela cabine da TV Alerj, a gente já está vendo o final do desfile da Arame de Ricardo, mas ainda tem... tem desfile pra vocês. A fantasia do segundo casal é belíssima também, hein, Ludmilla? E leve, né? Eu aprecio muito quando a roupa tem leveza, porque facilita a dança. E aí a pista molhada, né? Tudo é um facilitador mesmo. Gente, já consegue fazer uma avaliação aí do desempenho da Arame? Fantasia, carros alegóricos, baterias e outros quesitos? Na minha opinião, é uma abertura digna, né? Uma boa abertura. A escola, principalmente em fantasias, a escola está bem vestida, né? Alguma fantasia, outra, por exemplo, eu achei a ala das baianas muito simplesinha, né? A parte de alegorias também, eu acho que a escola não foi muito bem. As alegorias... Faltou destaque em carro, em trepé, problemas de acabamento também. E a bateria, muito bem, né? O destaque, na minha opinião, tem sido... Acho que foi a bateria do Arame. Eu concordo com o Guilherme, eu destaco a bateria também. E algumas alas muito bem fantasiadas, mas outras com alguns detalhes deixando realmente a desejar, assim como as alegorias. Mas no todo, começamos bem. Começamos bem, né, Ludmila? A próxima vai ser a Sereno de Campo Grande, com o enredo Se o Samba Tem Mandiga, vem da África a Nossa Ginda. Se o Samba Tem Mandiga, vem da África a Nossa Ginda. A bateria tá se apresentando pros jurados, ó. O mestre tá olhando na direção do jurado e ele vai indicando o que que ele vai fazer. A paradinha. Mestre Juan. Ó, esse aí é o Rei Momo, ó, do Carnaval. Tinha que tá presente, né? É. Tem que prestigiar, né? Tem que estar em todos os dias. Exatamente. Vem prestigiar a festa. Daqui a pouco a gente deve ver toda a corte, né? A corte, ela tem por contrato a obrigação de estar em todos os eventos oficiais. Aí a velha guarda. Vocês viram aí o Rei Momo, né, pessoal? E aí é você E aí é você Mais escalas E aí E aí E aí E aí Tá faltando um pouquinho de animação aí Na velha guarda aqui Nesse último carro Como vocês estão achando? É, eu, assim A velha guarda é sempre São pessoas de mais idade Eu não acho bom abrir com a velha guarda Exatamente por isso Por isso que a velha guarda sempre vem no final Geralmente no último carro Geralmente vem no fim Mas como um todo, os componentes Eu vi bastante animação Galera cantando, pessoal brincando A bateria muito bem A bateria segue se apresentando Bom, o público gostou Tá todo mundo se mexendo O mundo passou bonito O pessoal vibrou Isso a gente mostrou O público tá feliz Aí a comissão de frente evoluindo ainda É, a comissão de frente tá chegando no fim do desfile É isso aí, velha guarda Vamos lá Vamos levantar os braços Vamos saudar o público Animou agora a velha guarda, hein, Guilherme? O Sid Clay que a Ludmila falou E esse rapaz agora saiu a imagem É um ritmista que ele desfila em praticamente todas as escolas Diretor de agogô de praticamente todas as escolas Ele é sensacional, ele é incansável Ele sai no maior número de escolas que vocês possam imaginar O pessoal brinca com ele e fala que ele é o único diretor de agogô que existe Não existe outro, só existe ele É verdade, por isso que ele sai em quase todas É Quer dizer que veremos o Sid Clay nas 11 de hoje, nas 12 de amanhã? Olha, eu não sei se nas 11, mas não nas 5, 6 ou 7, com certeza Mais do que a metade, com certeza E essa é uma musa apresentando a Bialas da escola já nos minutos finais de desfile Olha aí o fim do desfile, gente Chegando a comissão de frente no fim do desfile 30 minutos de desfile 30 minutos Agora a gente A escola tem 10 minutos pra concluir Agora a gente vai A escola tem 10 minutos pra concluir Mas a gente vai E a escola tem 1 milился E a escola tem 1 mil E a escola tem 1 mil E a escola tem 1 mil O mestre Rodin da beija-flor é esse aí, todo de branco, do lado da rainha. Ele vem apresentando o mestre do arame. Aí a gente vê um problema, um buraco muito grande deixado pela escola. Isso aí é no quesito evolução, a escola pode ser penalizada também. Essas coisas que vão fazendo as escolas perderem ponto. Cada errinho desse é um décimo que perde. E a gente vê o pessoal da escola, da direção, de harmonia, evolução, correndo para ver se consegue resolver. E aí começa a ficar preocupante, porque já são 32. A escola tem oito minutos para encerrar o seu desfile. Cada minuto excedente é um décimo de punição. O mínimo são 35 minutos e o máximo 40. É alegria, que beleza. É o carnaval da Intendente, o desfile da Intendente. E também não pode passar abaixo dos 35. Se passar abaixo também perde ponto. Uma bela fotografia aí da Candelara, antigos carnavais do centro do Rio, né? Que beleza, né? É, isso aí a gente chama de plotagem, né? Que é uma foto, né? Tem gente que não gosta, né, Ludmila, de plotagem. Tem, tem muita gente que não gosta. E é uma solução barata, né, Guilherme? Então, por isso que aqui é bastante válido. Bonito esse casal, né? Muito bonito a fantasia, muito bonito. Creio que o problema desse buraco está justamente no tripé, na Dalva, de Oliveira, não? É, estranho, né? Porque não é um tripé muito grande, enfim. Mas a escola está concluindo o seu desfile com calma, né? Não pode se desesperar, senão perde mais ponto ainda. Não pode se desesperar, senão perde mais ponto ainda. Falta pouco, né, Guilherme? É, a escola está concluindo aí agora o seu desfile, né? Essa aí é a última alegoria, né? Quando ela passar, se passar dentro dos... Antes dos 40 e acima dos 35, concluir o seu desfile dentro do regulamento. E aí Amém. Terminando o desfile a arame de Ricardo. Mestre Luan, com o coração. Muitos ritmistas conhecidos na bateria do arame, o pessoal da Portela também, que estou vendo. Agora, por exemplo, tem ritmistas sem chapéu, isso não pode fazer a escola perder bota em fantasia. Isso aí é a galera que tem atenção. Qualquer detalhe pode fazer a escola perder bota. Não dá pra brincar, né? Se quer subir, não dá pra brincar. Exatamente. Esse aí é o técnico da escola. Técnico oficial. Parece que vai dar tempo, tranquilo. 36 minutos. Técnico oficial. Técnico oficial. Trancemente. Técnico oficial. Trancemente. Técnico oficial. Obrigado. Guilherme passou no tempo, né Ludmila? Passou, passou no tempo. Quando corta o som é porque a escola terminou o seu desfile dentro dos 40. Tudo certo. Tudo deu certo.